Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PadGames E hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo diferente A temporada de Fortnite acabou de virar da sétima para a oitava E nós vamos fazer as primeiras impressões Aquele vídeo de vamos ver o que nos espera E dar uma olhada nas skins, dar uma olhada no que o jogo mudou Então já estamos aqui no menu principal Vamos selecionar o Battle Royale aqui E ver o que Fortnite está nos preparando para os próximos dois meses de temporada Ai ai, expectativas Então a gente já pode ver que tem coisa de pirata Que tem coisa de ninja Que tem vulcão Vai ter umas paradas muito loucas Vamos A ceninha inicial É Olha os peixotinhos Ih rapaz E aí Música Fortnite temporada 8, o X marca o local Então aqui estamos no HUD inicial Promessa do passo de batalha como um agradecimento especial Por comprar o passo de batalha temporada 7 Você começará a temporada 8 com 5 Categorias gratuitas, muito obrigado Fortnite Fortnite aí que Está tentando não perder os seus Seus jogadores porque Dizem as más línguas que o O Apex está aí roubando Os jogadores do Fortnite Então nós já recebemos esses 3 Esses 3 itens Um... Uma pichação Um... Uma tela de carregamento E um estranhar de voo O que mais nós temos aqui? Meu Deus, eu ainda estou... Ainda estou ganhando coisa do Ragnarok Meu Deus, isso aqui é de... Sei lá, duas temporadas passadas Temporada 8, passe de batalha Como funciona? Jogue para subir o nível do seu passo de batalha Quanto mais você joga, blá 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 Tá, ganha até 100 recompensas, avaliadas O que vem dentro? Quando você compra o passo de batalha Recebe uma hora... Na hora, dois trajes progressivos exclusivos Coração negro e híbrido Você também pode ganhar recompensas exclusivas Incluindo gestos, trajes, envelopamentos, mascotes, blá 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 Tá, ok Então vamos lá Então vamos ver aqui Resgatar, né? Você ganhou o passo de batalha Vamos resgatar Resgatar, por favor Então o nosso passo de batalha foi aprimorado Foi atualizado para o... A versão paga, né? Ganhamos fortalecimento de experiência Ganhamos o traje de coração negro Temido capitão dos mares tempestuosos O híbrido seja o dragão Então nós somos um pirata ou um ninja? Faz sentido? Nenhum Mas vamos lá O desafio do passo de batalha Ok Fortalecimento de XP Standarte Camuflagem tropical Aninhada 100 V-Bucks Então já ganhamos dinheiro de volta O que é muito bom Vamos dar uma olhadinha aqui O coração negro Cadê? Vesteado Cadê o coração negro? Cadê o coração negro? Não, pera Calma Ah, ele vai se transformando em um piratão muito... Ó Essa aqui ficou bonita Bem pirata do Caribe, né? E aí ele chega em um determinado momento que só muda a cor E aqui nós temos traje avermelhado, traje azulado, traje branco, ó Que estilo Gostei, gostei, gostei Aí o vermelho é o que aparece na cutscene, né? Agora vamos dar uma olhada no... Ô meu Deus No híbrido Eita, pega! Que ele vai... Ah, ele é um reptiliano! Meu Deus Que horror! Ha 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 Não, mas ficou bonito Eu gostei Aí aqui ninja azul Ninja rosa Ninja preto Cor do dragão Verde Bordeaux Calma Deixa eu colocar aqui Pra visualizar melhor Então o Bordeaux Esse aqui é o cinza E o roxo É, sei lá O cinza ficou ok O Bordeaux mais ou menos E o verde é o comum Que ficou melhor Então vamos dar uma olhada aqui No... No que a gente vai ganhar Durante essa trajetória Dessa temporada A naja Equipamento para as costas Meu Deus Que complicado Calma Emoji Standard XP Tela de carregamento Mais V-Bucks Musiquinha, ó Musiquinha de pirata Mais emoji Uma apixãozinha de banana Aqui é o... O glide, né O glide de serpente Achei, meh Mais emoji Fortalecimento V-Bucks Mais um standart Um pet Madeirine O melhor amigo Entalado à mão Nossa, mano Pelo amor de Deus É, porque já... Já deu, né Não... Acho que... Mais uma apixação Gente, quer ter uma música Pelo amor de Deus Alguém... Faz tocar a música aí Deixa eu ver Onde paramos Aqui aquele efeito de queda É, mais ou menos Portal mestre Revelo... Ele é reativo Muda de estilo Com base na quantidade De baús abertos Em uma partida Nós temos também Jesus Cristo Que complicado Que tá isso aqui Calma A cascavel Enroscada E pronta Para dar o bote Ó... Poderosa, hein Mais emoji Uma bola que cante Mais V-Bucks Uma apixação de... Capaxe dança Mais um envelopamento Para os equipamentos Standart Tela de carregamento Mais um glide É, um glide bonitinho Ó... Ganhamos a conga Emoji Mais V-Bucks Mais um pet de madeira Que... Sei lá Já foi, né Acho que não Não vale mais a pena Uma apixaçãozinha Uma outra Efeito de queda Mais um standart Uma picaretinha Mordida da serpente Ah, ficou legal Chave voadora Ó... Estilo Achei bonitinho Mais uma tela de carregamento Fortalecimento XP Mais um standart Estampa Azteca Esbanja estilo Mais uma apixação Mais um emoji Uma dancinha Entediante Hã? Para você tirar uma cacara Do... Pessoa que você acabou de matar Meu Deus Embananada Ele amadurece E dura o quê? Amadurece Mudando de cor Ao longo da partida Jesus Cristo, cara Que medo Mais uma apixação Mais uma tela de carregamento Do reptiliano Do híbrido, né No caso Standart V-Bucks Uma raposinha Ó... Que vovinho Mas eu ainda continuo Que... Já foi Chega de Mais uma musiquinha Coro coral Arrombareta Nossa Picareta Louca Mais um standart Mais um efeito Ó... De lava, cara Que loucura Mais um emoji Mais V-Bucks Um envelopamento De escamas de dragão Ó... Esse ficou legal Pra usar nas armas XP Standart Mais um Picho Bananas Bananas Ok XP Mais um carregamento A raposinha Com uma skin Mais Na cor preta Mais um picho Mais emojis Cara, a brasa Ficou legal Incinere seus oponentes Ela é meio elfica Um elfo do fogo Aquilo Standart XP Mais um carregamento Mais um picho Da... Da brasa Listras de tigre Envelopamento Um emoji Fofinho Nau do Butim Ai, que legal Gostei desse Mais um... Mais uma... Uma pichação XP Mais V-Bucks Mais um cachorro de madeira Que no caso É o de ouro Mais uma tela de carregamento Balístico Chave mestra Chave mestra Liberte seu... Que? Liberte seu verdadeiro potencial A chave está dentro de você Parte do conjunto Molho de chaves Estilos desbloqueáveis Mas ele não está mostrando os estilos para mim Mais um emoji Mais uma pichação Mais V-Bucks Mais uma musiquinha de fundo Mais uma raposa Mais uma tela de carregamento Mestre do bambolê Vamos bambolê Ah, eu gostei desse É estilo E os últimos Mais um envelopamento Pedra preciosa Ah, aqui ó Chave mestra Mascarado Uma opção de skin Para o outro Que a gente já tinha visto Achei bacana Achei estiloso E a última Que é a luxo Que é a grande skin Da temporada Não me provoque Sou implacável É isso? São esses estilos Ela? Assim Ela é legal Eu gostei Da personagem Mas É só isso Que vai ter De skin desbloqueável Só mudar a cor Tipo é super Achei super massa A skin É Achei meio Sei lá O que vocês acharam? Vocês acharam Bacana? Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dos prêmios Da temporada Eu achei O HUD mudou O HUD ficou Ficou bonito Gostei Agora vai ter Umas áreas de lava E tudo mais Isso aí talvez Eu traga num próximo vídeo Para a gente dar uma olhada Em como ficou o mapa Deixa aqui nos comentários O que você achou Do passe de temporada O que você achou Das skins O que você achou Dos prêmios Que se você quer ver Mais vídeos de Fortnite No canal Não, não é tanto o foco Mas a gente pode trazer Porque Querendo ou não Eu jogo Se quiser jogar com a gente Adiciona aí Adiciona o nosso nick E dá umas dicas também Porque a gente não é muito bom Não somos tão bons Assim em Fortnite Mas Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo A gente se vê Eu ainda quero soltar mais um vídeo Hoje Não sei se eu vou conseguir Falar sobre O lançamento de Pokémon Que foi anunciado Ontem Então Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para receber notificações Falou pessoal A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal do Pad Games E no próximo gameplay Falou E no próximo vídeo